E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo eu já trago com vocês mais algumas informações sobre o eFootball, tá galera? Então, mano, vamos lá, vamos falar sobre algumas informações sobre as atualizações que eu vou falar pra vocês que traria um vídeo pra gente conversar melhor sobre isso, tá rapaziada? Vamos falar um pouco sobre a atualização que vai sair em breve e tem algumas coisas que a gente já sabe que vai colocar aí no que eu vou falar agora, rapaziada, é sobre a atualização, não sobre a Season 2, tá? Não sobre o que vai chegar na segunda temporada do Dream Team, mas sim na atualização do jogo, tá? Teremos novos times, isso são confirmado, são coisas que nós sabemos até o dia em que isso vai acontecer, que será também em um dia diferente da Season 2, então fica de olho no vídeo que é muito importante, tá rapaziada? Então, lembrando, mano, desde o começo do vídeo eu puder deixar aquele like, se inscrever aqui no canal, você não perde nenhuma notícia de PES e FIFA, tudo que sair dos dois jogos eu trago pra vocês. Eu não tô trazendo tanto FIFA porque eu busco informação, eu busco notícia, mas não tem tanta coisa, né, cara? Não tem tanta coisa ainda pra falar sobre o jogo, é só começar a sair a partir do próximo mês já sobre o FIFA 23, tá? Ou da EA Sports 23, né, mano? EA Sports FC 23 e isso nós vamos falar melhor no futuro, tá, rapaziada? Mas lembrando, mano, esse vídeo ali também tem um patrocínio especial da OnFoot, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, rapaziada, faça esse favor a mim e a você mesmo e faça o download aqui no primeiro link na descrição porque é simplesmente o melhor aplicativo de notícias de futebol, mano. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias de futebol, não tem paciência pra ficar vendo programas de televisão nem vídeos no YouTube, cara, é a melhor alternativa, mano, porque lá é prático e rápido, qualquer notícia nova bombástica como a do Mbappé hoje que anunciou e confirmou a sua permanência no PSG, você recebe notificação do seu celular, agora você também entrou no aplicativo, você tem dezenas de notícias pra vocês acompanharem do seu time do coração, você também pode acompanhar os melhores momentos de todos os jogos do Campeonato Brasileiro e a partir da próxima temporada também da Libertadores da Copa Sul-Americana, rapaziada. Então tudo isso direto do aplicativo e de graça. Então se você não tem a OneFootball, aproveita aqui, clica no primeiro link na descrição, faça esse download gratuito e seja feliz, fechou, rapaziada? Então, mano, vamos lá, vamos lá falar sobre o próprio e-football, né, galera? Porque assim, já temos coisas interessantes que nós sabemos sobre o próximo jogo, sobre o atual jogo da Konami, da mania de falar sobre o próximo jogo, sobre o que vai vir, né, cara, sobre o atual jogo e sobre a próxima atualização que vai sair logo, tá, rapaziada? O dia, assim, como eu já tinha liberado pra vocês no último vídeo da Season 2, é assim no próximo dia 16 de junho. Então apenas no dia 16 de junho teremos a Season 2 chegando para todas as plataformas, também para o próprio mobile, tranquilo? E sim, mano, só dia 16, vai demorar muito ainda. Então até lá vou censurar com vocês que eu vou jogar muito pouco, muito pouco jogo. Durante esse mês eu joguei muito, cheguei até a primeira divisão que acompanhou lá na Booyah, viu? Cheguei até a primeira divisão no e-football, tá, galera? E, mano, simplesmente eu fui jogar ontem e eu vi lá nas lives e tals que a Konami bloqueou o modo da liga, né, cara? Então vocês não podem entrar mais na liga e tá como lançou a versão 1.0, ainda tá bloqueado, vocês não podem entrar novamente pra jogar. Então se você terminou na Divisão 5, na Divisão 4, na Divisão 6, é isso, tá ligado? E só temos lá alguns eventos e alguns desafios e continuaram dessa forma até o dia 16, tá, rapaziada? Mas vamos falar nesse vídeo aqui, como eu falei pra vocês, sobre o update, tá, galera? Que muitas pessoas querem saber algumas coisas e sabemos algumas coisas, tá? Algumas coisas, porque a Konami não libera tudo, até porque algumas coisas foram liberadas no site, outras coisas foram liberadas de fontes, né, rapaziada? Rapaziada, que soltaram no Twitter, tivemos algumas que soltaram algumas informações legais, tá ligado? Como o próprio Wii Brothers, o próprio Renan Galvani foram publicando algumas informações. A Konami liberou a grande maioria no seu site já falando sobre, tá, rapaziada? Então sim, teremos um update que chegará no mesmo dia que a versão do mobile, sim, no próximo dia 2 também teremos conteúdo para os consoles. Não só chegará a versão do mobile no próximo dia 2 de junho, então falta um pouco mais de 10 dias, faltam 12, 13 dias pra isso estar acontecendo, Mas recebemos algumas coisas, tá, rapaziada? No próximo dia 2 de junho, então já marca aí na sua agenda pra você ficar ligado, né, cara? O que sabemos também, rapaziada, é que em breve a Konami vai voltar assim a vender o Premium, o eFootball Premium, que vocês sabem que era aquela versão que tivemos no lançamento do jogo, aquela versão paga de R$200,00 em que vocês recebiam muitas GPs, vocês recebiam muitas metas MyClub, tá ligado? Vocês recebiam alguns jogadores, alguns pacotes, algumas... Mano, vocês estão ligados? É aquele pacotão Premium, tá ligado? Que a galera comprava uma versão mais topzera, tá ligado? E sim, mano, isso em breve vai voltar a estar à venda, cara. E a Konami, mano, é tão burra, tá ligado? Porque agora a galera já esperou a galera desanimar do Dream Team pra anunciar isso, né, cara? Eu acho que eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que eu não vou comprar, mas talvez se eles lançassem quando saiu o Dream Team, lá na versão 1.0 talvez eu comprasse, tá, rapaziada? Eu acho quase certeza que eu ia comprar, tá? Mas como agora eu já me desanimei com o Dream Team, tá ligado? Eu já joguei, já cheguei na primeira divisão. Depois que eu cheguei na primeira divisão, tá ligado? Que foi faltando ainda quase, um pouco menos de duas semanas para o dia 19, tá ligado? Eu cheguei lá pro dia 3 e eu joguei bem pouco, tá ligado? Eu joguei bem pouco, até porque realmente... Mano, já ficou bem chato, porque eu não gosto de jogar ranqueada, tá ligado? Então eu já me desanimei completo, eu já tinha parado de colocar muito dinheiro no jogo, só colocava de vez em quando dinheiro pra abrir os empresários e tal. Então dificilmente eu vá comprar, mas se eles liberassem assim como eu, muitas outras pessoas tenho certeza que compraria, até porque muita gente gastou o dinheiro com o jogo, né, cara? Mas de qualquer forma, é isso, né, rapaziada? Vai sair em breve, é pra vocês. Além disso também, teremos no próprio dia 2 chegando o Lobby Entre Amigos. Eu não sei se... A gente não sabe exatamente se algumas coisas vão chegar com o Season 2, até porque a Konami não detalha exatamente, tá ligado? Mas teremos o update do Season 2, que vai ser no dia 16, que vai ser um update para o Dream Team em si, e outro update no dia 2 que vai chegar no Sons Mobile e vai chegar também alguns conteúdos, tá ligado? Não sei falar pra vocês mais precisamente qual vai chegar em qual dia, mas só sabemos que isso tudo vai chegar, tá, rapaziada? É confirmado, isso tudo que eu vou falar pra vocês vai chegar ou no dia 2 ou no dia 16, eu vou trazer no vídeo mais próximo da data pra especificar pra vocês todo o conteúdo, beleza? Mas também chegará Lobby Entre Amigos, esse eu acho que vai chegar no Sons 2, tá? É o Lobby Entre Amigos pra vocês jogarem com seus amigos, pra vocês jogarem, né, vocês x1 com quem você quiser, e isso é bem legal, que isso muita gente quer, eu fazendo live lá com alguns streamers também que são parceiros nossos, a gente tentava lá ficar pareando e nunca conseguir, tá ligado? Parear com ninguém que eu conheça, só joguei com gente desconhecida até agora, e vai ser bem legal fazer esses x1 online, né, cara? Vai ser bem legal que a Konami vai disponibilizar isso, e a devia ter disponibilizado na real, né, cara? E o que a galera mais quer saber é que teremos algumas coisas também no offline sendo disponibilizadas. Vamos lá, será Master League uma estrelato? Muita calma, que isso ainda não vai acontecer, tá, rapaziada? Teremos equipes, novos times sendo colocados. Será que são todos os times, serão todas as equipes do jogo? Temos umas, é, eu esqueci qual o número exato que temos de equipe, mas são as nove, eu esqueci quantas são, que faz tempo que eu não entro naquele modo, tá ligado? Mas temos por aí, é de equipes disponíveis pra estarmos jogando no modo offline. Será que teremos todos os times lá da Ligue 1, da Premier League, mesmo que genéricos, do Brasileirão? Não, rapaziada, a Konami confirmou que vai colocar só mais 10 times, e mais 10 times chegarão no próximo update, é 10 times pra estarmos jogando offline, né, cara? Mano, isso é muito bizarro, mano. Só 10 times pra mim, cara, na versão 1.0 a gente vai chegar todos, tá ligado? Eles vão colocar muito tempo depois e só mais 10. Sim, chegarão mais 10 times, quais são eles? Não sabemos ainda quais são os times que chegarão, tá ligado? E também poderão sim ter a opção de vocês ajustarem o tempo pra 10 minutos também, tá, rapaziada? O tempo não ficará mais rápido nas partidas offline como estão, né, cara? Então sim, teremos a opção também de mexer no tempo do jogo, tomara que tenha dos níveis também, podemos ter do nível também, tá, rapaziada? De mexermos no nível da partida também, isso também é legal, né, cara? Mano, já é alguma coisa, né, cara? Apesar de ser muito pouco, eu achava que na versão 1.0 já ia chegar todos os times, tá ligado? Não chegou, não chegou nenhum, inclusive, E, cara, eu falei, na próxima atualização eu não tenho que colocar isso sem falta, eu me refiro a todos, vai colocar mais 10, né, cara? Também sabemos, rapaziada, que alguns times vão ficar genéricos. O que está, o que a gente observou, o próprio Palmeiras, do Brasileirão, eu tô falando, tá, rapaziada? Até porque Premier League, La Liga, isso já é, e a gente já sabe. E, mano, do Brasileirão, o Palmeiras continua, tá ligado? O Bragantino também, e o que vai ficar genérico é o Goiás, tá, rapaziada? O Goiás também vai ficar genérico quando tivermos tudo disponibilizado, mas o Goiás está genérico no E-Football, resumidamente, tá? Porque eu não sei falar pra vocês se chegará entre as 10, no quando chegará, mas o Goiás é genérico, tá, rapaziada? No E-Football, pelo menos essa primeira temporada, né, cara? E se observarmos o que foi o Palmeiras, que até então não sabemos quando é que vai deixar de ser genérico, né, cara? Não sabemos quando é que isso vai parar de acontecer. Também, rapaziada, teremos uma melhoria nos servidores. Os servidores, teremos mais servidores e servidores melhores. Isso é bacana, teremos mais conteúdos, mais coisas interessantes, né, galera? Dá pra nós estarmos jogando. Agora sim, teremos menos raiva, né, cara? Porque o que mais me incomoda também no jogo é o delay, tá ligado? O delay sim, muito se serve aos servidores que estão ruins ainda e não estão muito bons. Estão razoáveis, tá ligado? Não vou falar que são horríveis, mas estão razoáveis os servidores. Não consigo falar pra vocês que também tá legal, que tá bacana os servidores do jogo, mas será melhorado. E sim, rapaziada, no dia 2 teremos o crossplay entre consoles e PC. No dia 2 isso acontecerá. Chegará para o mobile também, mas ainda não estará ativo o crossplay com os mobiles, mas sim, dia 2 teremos o PC e os consoles sendo jogáveis. E a partir do dia 16 o crossplay entre tudo será disponibilizado, ou seja, crossplay entre videogames, consoles em geral, PC e também mobile, tá, rapaziada? Quero muito ver como é que a economia vai fazer isso. Quero muito ver como é que isso vai se apresentar no jogo, o crossplay com o mobile, né, mano? Se eu estou confiante pra isso... Não, não estou, rapaziada. Não estou confiante pra isso, mano. Principalmente por se tratar de Konami, tá ligado? Até porque a gente vê outras empresas, como a própria EA, com a Apex, Legend, tá ligado? Que fez esse crossplay e fez bacana, tá ligado? Agora é a Konami, meu amigo. A Konami, vamos ver o que eles vão fazer nisso, né, rapaziada? Mas no dia 16 teremos o crossplay em geral ligado, né, velho? É claro, como a própria Konami já falou, eu vou me especificar em próximos vídeos, Devemos ter redução de frame rates, devemos ter redução de gráficos, de qualidade, de frames, de tudo, tá, rapaziada? De FPS, mano, de tudo, tá ligado? Principalmente quando nós formos jogar com a galera do mobile e da antiga geração também deve acontecer, tá? Mas eu vou explicar melhor isso sobre um vídeo futuro, tá, rapaziada? Então, mano, é nóis. Tamo junto. Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal. Até a próxima e... Falou!